Muito bem, estamos de volta aqui pelo SBT Amazonas com o nosso programa Aqui Tem. Aqui tem promoção, aqui tem preço baixo e aqui agora tem castelinho, materiais de construção. Você gosta de novidades? Você gosta de preço baixo? Você gosta de promoção, por exemplo? Então, ó, não sai daí, não sai daí. Pega o telefone celular agora, fica com ele na mão, porque já já eu te conto a novidade mais incrível do pedaço e com certeza a promoção que você vai ligar já já. Sabe o que você compra para produto barato? Material de construção barato, de verdade mesmo? Não, não é isso aí não, é isso não, é aqui, gente, é aqui, castelinho, materiais de construção. E com certeza você vai encontrar o melhor preço de Manaus aqui. E agora nós vamos começar com ele que entende tudo de preço baixo. Falar com ele, com o meu amigo Wellington, o homem que é o Wellington Correio, o cara que faz o preço girar e, olha, gente, faz você ter economia, viu? E nosso gerentaço do castelinho, loja 1, loja matriz com o que há de melhor. Você sabe que a gente é suspeito para falar porque a gente é cliente também, né? Com certeza, com certeza. Grande Mateusão, que saudade de você na nossa loja. Saudade é minha, meu amigo. E se você só quer saber da nossa filiar, da nossa matriz fica de lado. Nunca, jamais! Rapaz, alegria estar com vocês aqui, a equipe aqui é fantástica. E pessoal, olha, preço de verdade, preço baixo de verdade você encontra aqui. Falando em preço baixo, estou sabendo que você preparou uma promoção incrível para a gente e daqui a pouquinho a gente fala para você. Mas, ó, vem cá, vem cá. Ele separou aqui, gente, para você e para mim, atenção, viu? Como é que está a sua casa? Você está tomando banho de água gelada aí? Como é que é? É sério, vai? Está tomando banho com água gelada? Para com isso, vai. Mas não, Gueditão, aqui com certeza você encontra o melhor preço de Manaus aqui, ó. Com esse produtão aqui, não é isso? Sim, sim. Para você que quer tomar aquele banho quentinho, que precisa sair para o seu trabalho, beirando a madrugada aí, nós temos a promoção ducha elétrica da FAMI. Uau! Quatro temperaturas. Essa super ducha com design avançado e exclusivo, com porto e segurança, super espalhador de água. É uma ducha incrível por apenas R$ 97,00. R$ 97,00 aqui no Aqui Tem, o melhor preço para você. Atenção, meu amigo, vem cá, vem cá, vem cá. O melhor preço você encontra aqui, claro, o melhor preço aqui no Castelinho. E olha, o Eddington preparou para a gente a segunda promoção, você que está na reforma do banheiro, como é o meu caso. Eu estou há duas semanas de reforma do banheiro, não aguento mais. Agora chegamos no finalzinho agora, que é a parte ali da ornamentação e tal. Nós temos aqui esse kit incrível, não é isso? Isso, aquele acabamento, quando você chega na parte final do seu banheiro, a parte do acabamento, onde nós pensamos que gastamos mais, está enganado. Aqui no Castelinho, você pode fazer uma economia grande, com kit 100% metalizado. Peraí, é metal isso aqui? 100% metal. Metal puro? Puro. Com o melhor preço de Manaus, quanto? R$ 198,00. R$ 198,00. Linha Steel Design, um super produto com cinco peças para você ornar o seu banheiro. Fase final, fase do acabamento. Olha, com certeza você vai encontrar aqui essa peça incrível. Cinco itens com o melhor preço de Manaus. Você pede para a gente quanto? R$ 198,00. R$ 198,00. Agora é o seguinte, vem cá. Você está construindo na sua casa, tem aquela área, Wellington, para namorar com esposa, aquela área para cozinhar, aquela área da devoção, da sua oração, da sua reza. Você quer ornar lá, por exemplo, com cerâmicas, com desenhos exclusivos? Ah, aqui no Castelinho tem tudo que você possa imaginar, não é isso, Wellington? Temos sim. Nós temos o painel decorativo para todos esses locais da casa, onde você queira ornamentar, a parte de cozinha, banheiros, piscina, entendeu? Aquela parte da casa que você separou para devoção, nós temos tudo isso para você, uma grande promoção dos nossos painéis decorativos. Olha, tem essa aqui que tem uma flor lindíssima. Pega aqui, cameraman, pega aqui o Erley. Olha só, flor. Nós temos aqui pêssegos. Olha que desenho lindo, gente. Olha que desenho lindo, esse desenho você merece na sua cozinha, viu? Aqui, olha que cena lindíssima. E sem contar, né, que aqui você alia o melhor preço de Manaus com o melhor produto. Agora é o seguinte, tem promoção rolando, viu? Tem promoção rolando e a promoção justamente para você que é devoto. Olha só, você já imaginou levar para casa, por exemplo, esse presentão aqui, esse quadro lindíssimo. Você vai ornar aí a sua casa com certeza com esse lindo quadro. É um quadro, não é, não, Wellington? Isso, é um quadro, uma peça decorativa muito linda. Muito bonita, atenção. E semana passada teve sorteio também aqui, não foi, produção? Teve sorteio aqui. Segura aqui para mim, Wellington, segura aqui para mim, segura aqui para mim. E você que participou conosco, está aqui o ganhador, olha só. O ganhador está aqui, olha. Esse foi o ganhador do nosso sorteio. Nosso muito obrigado pela sua participação, um forte abraço. Obrigado, continue participando com a gente. E para você que está ligando agora, já liga agora, manda. Olha, deu o culpado, liga de novo, liga de novo. Pessoal, aqui no Aqui tem, tem castelinho, material de construção. Telefone de contato? 3877-0843. 3877-0843, você liga agora, entrega na sua casa, você faz orçamento, é um super atendimento. Aqui no Aqui tem, tem castelinho. Eu falo aqui da Personal Fitness Club e eu tenho o prazerzaço de falar com o Jean, nosso coordenador aqui da equipe. Jean, que academia top, que local incrível e que profissionais maravilhosos, parabéns. Sim, com certeza. A academia Personal está muito bem equipada. Nosso quadro técnico é um dos melhores de Manaus e nós estamos muito bem aparelhados para atender vocês. O que é interessante é que aqui na academia você encontra aqui diversos equipamentos e os mais diversos tipos de projetos ou planos ou até mesmo atividades, digamos assim, para quem precisa emagrecer, para quem precisa ganhar massa muscular, para quem precisa ficar bonitão, bonitona, para 2018, não é isso? Com certeza. Nós vamos com diversos planos, diversas modalidades de aula, vis-atender a todos os públicos, né? Idosos, crianças, terceira idade, obesos e aquele pessoal que quer ficar bem aí já para as festas de final do meio de ano. Verdade. Aqui tem musculação, aqui tem body, tem pump, tem vários tipos de modalidades, digamos assim, né? Temos sim, temos a musculação, nós temos as aulas de ginástica, que no caso é o body fitness, temos o MMA fitness, nós temos o HIIT, temos mistura de ritmos. Então, o HIIT é aquele que você mexe tudo lá e tal, você... é esse? Não, no caso do HIIT é uma modalidade de treinamento, que visa emagrecimento e atividade de alta intensidade. Ou seja, é para o cara ficar magrinho mesmo. Está vendo só, pessoal, como eu estou por fora, você vai ficar por dentro então, assim como eu, já já aqui das novidades incríveis que essa academia tem. Agora é o seguinte, além das novidades, nós temos aqui um projeto que eu acho que é muito bacana. Aquela pessoa que quer, por exemplo, crescer aí no esporte, quer correr e tal, a nossa academia consegue dar esse suporte especial, não é isso? Com certeza, nós temos diversos alunos que nós pegamos para treinar e hoje em dia eles já conseguem correr várias provas de rua, tanto fora quanto do Brasil. Personal Fitness Club, com certeza, o melhor parceiro para que você cresça no esporte. Agora é o seguinte, como é que faz, eu posso vir aqui, posso me inscrever, como é que funciona? No caso, você tem que vir até a academia para nos conhecer, conhecer os nossos planos, depois você se matricula, passa por uma avaliação física e nós vamos encaminhar para um profissional habilitado. Olha que bacana então, meu amigo, meu amigo, o local certo com certeza é aqui. Agora é o seguinte, para ficar no cheio, para ficar bonitona, para ficar lindona, você vai ligar agora para nós, nós temos aqui um presentão especial, não é isso? Esse é um presentão especial, no 35840317, você liga agora, as 10 primeiras pessoas que ligarem agora aqui para a academia concorrem a esse prêmio maravilhoso, não é isso, Jean? Isso, com certeza, as 10 primeiras pessoas que ligarem para o 35840317 vão concorrer a um mês de academia grátis. Pera aí, pera aí, pera aí, já gostei, como é que é o negócio? Um mês de academia grátis, é isso? Um mês de academia grátis. Alguém me dá o telefone celular aí, por favor, me dá o telefone celular, eu vou ligar agora, eu vou ligar para mim mesmo agora aqui. Um mês na melhor academia de Manaus? Melhor academia de Manaus, Personal Fitness Club. Meu amigo, meu amigo, então não perca tempo, você vai pegar o telefone e vai ligar agora, hoje no sábado, nas reprises do programa de madrugada. Meu amor, liga, 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 não se interessa, liga agora, as 10 primeiras pessoas que ligarem agora, aqui para o Personal Fitness Club, ganham, ou melhor, tenha possibilidade de ganhar esse super prêmio, um mês com os melhores profissionais de Manaus, para ficar shapeada, bonitona, bonitão, com o tanquinho, não é isso? Com certeza. Pessoal, Personal Fitness Club, você liga agora e lógico, com certeza acompanha sempre os melhores produtos, os melhores passeios e sem sombra de dúvida, a melhor academia aqui no SBT, aqui no nosso programa Aqui Tem. E daqui a pouco você confere mais ofertas imperdíveis, aqui no Aqui Tem. Agora, um breve intervalo e já já a gente volta, não sai daí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.